Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra! Até onde eu sabia era não E agora chora e implora pedindo atenção Quem falou que não virá? Olha nós aí Nove com teto solar, eu tô no vale Se eu parar pra relembrar, vai se arrepender Eu prefiro acelerar e te esquecer Sem perreco, sem mistério Não quis antiga, hoje eu não te quero Sem perreco, sem mistério Tô no bailão e pego quem eu quero Sem perreco, sem mistério Não quis antiga, hoje eu não te quero Sem perreco, sem mistério Tô no bailão e pego quem eu quero Até onde eu sabia era não E agora chora e implora pedindo atenção Quem falou que não virá? Olha nós aí Nove com teto solar, eu tô no vale Se eu parar pra relembrar, vai se arrepender Eu prefiro acelerar e te esquecer Sem perreco, sem mistério Não quis antiga, hoje eu não te quero Sem perreco, sem mistério Tô no bailão e pego quem eu quero Sem perreco, sem mistério Não quis antiga, hoje eu não te quero Sem perreco, sem mistério Tô no bailão e pego quem eu quero Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra Tô no bailão e pego quem eu quero